Meu Deus do céu, que loucura, que coisa mais linda, olha, tem até o sapatinho, temos uma princesa resfriada? Não. Cadê o sapatinho, mostra. Olha que lindo, meu Deus, você dormiu até tarde, né? Meu Deus, achei que você não ia acordar mais hoje. Bom dia? Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Você vai encontrar, quando é que você vai lá, quando vai acontecer, quando vai acontecer. Chegou o dia, chegou o dia, finalmente chegou o dia, olha aqui, ó, quem eu tô. Ninguém acreditava, né? Nossa, não é verdade? É verdade. Sabe que os meus fãs, eles me compram diariamente isso? Quando que você vai no programa da Sônia? Exato, porque a Sônia foi incrível, porque ela te dependeu, porque ela era padaria, eles me compram diariamente isso. É verdade, assim, como todo mundo tá cobrando pra gente também, não é? Cadê o ator, cadê o ator, mas lá tô no programa, então, olha, vai acontecer, né? Vai acontecer, mas o encontro já aconteceu. Exatamente. O encontro aconteceu, mas a gente vai lá no programa, eu vou lá no programa. Exatamente, tá combinado. Tá combinado. O encontro de hoje é o encontro de milhões, como vocês falam. É isso. É isso, gente. Bom, foi muito legal, a gente se encontrou aqui, conversou, bateu um papo, super descontraído e já estamos alinhando pra ir lá no programa pra gente poder conversar mais e vocês também participarem dessa conversa, que eu acho que vai ser legal. Bom, quis dividir com vocês, que eu sei que vocês me pedem muito esse encontro e esse encontro que aconteceu, finalmente. É isso. Beijo.